No episódio anterior Olha a boca! Brasil, não E você também? Olha a boca! Agora Acho eu vou falar com o Brasil Quem foi o maldito que fez com o Brasil e a Argentina? Fui eu Por que você fez isso, União Soviética? Eu dominei eles porque eles Fizeram com o meu território E eu peguei o meu Marco Polo Twin, não 2014 Express Porque eles fizeram com a Wandaunia E volta aqui, Uruguai Por que você me atacou? Porque eu quis Vou pegar mais território Por favor, Uruguai, eu morrendo Não Por favor, Uruguai, eu nunca mais eu vou Pegar o território dos Estados Unidos, México, Brasil, Argentina e o Rio de Janeiro E agora, quais são as últimas palavras? Eu te odeio Império E você também Eu não tenho direito de... Eu não tenho direito de... Eu vou reviver todos os países E eu vou viver um país Sem se a União Soviética Primeiro vou começar a China Por favor, pessoal Ajude meu canal para Poder chegar aos mil inscritos Porque se dá Mil inscritos Eu vou lançar uma coisa bem Especial para você Se inscreve, por favor 70 likes para a parte 10 Quando está Em Onde está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.